Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês o duelo em que eu ganhei meu terceiro dragão meteórico negro, galera Tá acabando minhas partidas com o mago do campo Agora só me faltam o gaio cavaleiro impertuoso e o cavaleiro caveira, galera Que eu vou parar de jogar com o mago do campo assim que eu ganhei ali dois Pra nós passar pro próximo oponente e me estar mostrando mais cartas boas pra vocês E como ganhar elas Mas antes disso não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like aí, galera Agora vamos embora pro duelo Galera, aqui eu vou estar levantando o meu gaio cavaleiro impertuoso E botar na mesa Galera, nesse duelo vocês vão ver que eu levei muita sorte Que em todos os duelos que eu ganhei meu dragão meteórico negro E nenhuma ele mudou o campo, galera Nenhuma ele mudou a arena Então foi muito fácil de me ganhar Então agora eu vou atacar direto ele, galera Como vocês estão vendo Vou atacar Se ele não mudar a arena, galera A carta mais forte dele é 2200 E o mago negro é capaz de matar essa carta tranquila Como vocês podem ver, ele já tá na mesa Agora eu vou eliminar ela Com um gaio cavaleiro impertuoso Como eu já falei, a mais forte dele Sem o campo ser mudado é 2200 E eu já tenho carta mais forte que isso Aí eu vou terminar o duelo agora Com a maldição do dragão Como vocês podem ver, galera Foi muito fácil pelo fato de ele não ter mudado a arena Porque as cartas dele são fracas Mas com a arena do campo As cartas dele ganham mais 500 pontos de ataque É isso aí, galera Meu terceiro dragão meteórico negro Espero que vocês tenham gostado do vídeo E fui, galera Tchau, tchau, tchau Tchau.